O relógio está marcando São os últimos segundos Não demora muito Está chegando a hora Já vamos embora Os dias são difíceis Tá doendo, tá apertando Mas permaneça Falta muito pouco O noivo já está vindo te buscar Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se mova a igreja Já vamos embora Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se mova a igreja Se mova a igreja Se mova a igreja Já vamos embora Oh, noiva Oh, noiva Não perca a esperança Só espera Falta muito pouco Não se entrega O noivo já está vindo Te buscar Oh, noiva O teu descanso Não é nessa terra Logo, logo, logo Logo, logo Acaba essa guerra O noivo já está vindo Te buscar Vamos Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prepara a igreja Prepara a igreja Prepara a igreja Se mova a igreja Já vamos embora É a última hora Levanta as suas mãos Vamos ensaiar Vamos Dá um gel pra essa terra Nós estamos na terra Mas nós não somos daqui A nossa patria é Sião Bem-aventurado Aquele que é perseguido Por amor No nome do Senhor A Bíblia diz Que o próprio Deus Que Ele Imparado Os nossos olhos Toda lágrima Não é hora de se esconder Não se acovarda a igreja Não recua a igreja Não se esconda Levanta a igreja Reage a igreja Força a igreja Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Prega a igreja Se paga a igreja Já vamos embora Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se paga a igreja Já vamos embora Já vamos embora Já vamos embora A CIDADE NO BRASIL